Fala refrigerista, tudo bom? Seja muito bem-vindo, eu sou o Marlos do canal Descomplicando a Climatização. E hoje eu quero propor para você um meio de você aumentar a sua renda ou até mesmo diminuir a sua carga horária de trabalho sem ter que sacrificar a sua renda por isso. E o que eu posso dizer para você é que você pode sim atuar com os sistemas mais modernos do mercado. Com os sistemas de climatização de ponta que eu atuo até hoje, que são os sistemas VRF. Eu sei, você deve estar se perguntando aí, olha Marlos, esse sistema é para grandes empresas, a minha empresa aqui não tem esse sistema, não consigo trabalhar com esse sistema, são sistemas muito grandes, são sistemas complicados e eu estou aqui para auxiliar vocês e mostrar que não é bem por aí. Existem vários tipos de sistema VRF de vários tamanhos e várias proporções que cabem para você, pequena empresa ou até para quem já tem uma empresa muito grande e muito bem consolidada. Se você não atua com os sistemas VRF, hoje você está perdendo um grande percentual do nosso mercado no ramo da climatização. Por que eu digo isso para você? Os sistemas individuais, hoje, lógico, já são muito comuns, são muito fáceis de fazer a instalação, tanto é que, basicamente, a gente tem muitos concorrentes. Temos aí pessoas que entram no mercado e já logo saem instalando o ar-condicionado e aí existem várias aplicações de valores aí que nem vão entrar nesse mérito. Mas eu tenho certeza que você deve estar se questionando assim, Marlos, beleza, mas eu tenho muito concorrente nessa área, como é que eu faço, eu não consigo ganhar dinheiro no sistema individual, o ramo da climatização está prostituído, está difícil, hoje não se ganha mais dinheiro e eu posso dizer para vocês que isso não é verdade. Muitas empresas faturam bem e faturam muito bem, mas eles atuam em mercados diferentes do que você está atuando hoje. Inclusive, um deles é o sistema individual. As maiores empresas, as melhores empresas no ramo de climatização, elas atuam sim com equipamentos individuais, mas pode ter certeza que são para clientes muito específicos, para clientes que não questionam o preço de uma instalação. Mas como elas chegaram nesse ponto? Pessoal, elas se profissionalizaram, elas buscaram os equipamentos mais modernos do mercado, que é o que eu estou falando para vocês do VRF. Nesse mercado, lógico, sempre tem concorrência, mas a concorrência é um pouco menos, mas a concorrência é bem menos desleal do que os sistemas individuais. E eu vou provar para você que você aí do outro lado tem sim condições de atuar nesse mercado. Sabe por quê? Nós temos vários níveis de empresa. Temos a pequena empresa, temos a média empresa e temos a grande empresa. Marlos, quer dizer que eu posso atuar nas três? A princípio, não. Vai ter pessoas que vão se encaixar nas pequenas empresas, vão ter pessoas que vão se encaixar nas médias empresas e vão ter pessoas que vão se encaixar nas grandes empresas. Mas o que tem de comum nisso, o que tem de comum nisso é os sistemas de climatização. Todas essas empresas, desde a pequena, a média e a grande, têm os sistemas de climatização, seja individual, seja multisplit, ou até mesmo VRF. Todas essas empresas atuam com esse tipo de sistema. E você, atua com todos esses tipos de sistema? Essa é a pergunta que eu faço para você. E se você está me dizendo aí do outro lado que não atua com esse sistema, você precisa começar a atuar logo. A melhor data para se começar era há três, cinco anos atrás. Mas a segunda melhor é hoje. Se você começar hoje, eu tenho certeza que aí na sua região você já vai começar a plantar a semente do diferencial no seu nível e na sua empresa. Vamos lá. Quero explicar para vocês que você não precisa ser uma empresa muito grande para atuar com os sistemas VRV e VRF. Basta você entender e querer participar, querer trabalhar com esse sistema. pois temos vários modelos de sistema VRF. Desde os sistemas de 3,5, 4 HP, 5, 6, 8 HP, até os sistemas de médio 20 HP, 22 HP, e até os sistemas de grande porte, 66 HP e várias linhas com essa potência. Então a gente pode atuar em uma diversa variedade de modelos de equipamentos. Desde equipamentos que comportem 4 evaporadoras, 10, 20, 32 ou até 64 evaporadoras por sistema. E se aplica muito bem em várias áreas. Vou mostrar para você quais são. No ramo da climatização residencial, de alto padrão, de luxo, nós temos o sistema VRV e VRF. Se você tem áreas de luxo na sua região, apartamentos, casa, condomínios de luxo, o VRF cabe aí nesse local. Também temos os sistemas VRF de médias empresas. Empresas comerciais de médio porte. Se você tem empresas de médio porte na sua região, o sistema VRF se encaixa perfeitamente nessas empresas também. E existem os sistemas VRF para as empresas de grande porte. As companhias aí, Petrobras, Bung, gente, várias, Coca-Cola e aí por diante. Essas empresas também atuam com os sistemas VRF. Então, você não tem desculpa para dizer que não tem esse sistema na sua região. Podemos trabalhar com comercial e residencial leve, como já mencionei, comercial médio e comercial e industrial de grande porte. O VRF está aí para atender todo tipo de demanda na área da climatização, como o split individual, que atende você desde os 7 até os 60 mil, 80 mil BTUs. E o VRV e o VRF não é diferente. Então, não deixe o sistema fazer uma barreira no seu crescimento. O sistema está aí, ele se aplica em muitos locais, muitas regiões e eu tenho certeza que a sua região não fica fora do mapa, não fica fora desse ponto. Então, cabe a você decidir se quer atuar com esse sistema ou não. Se você quer atuar com esse sistema, convida a participar do meu canal. Se inscreve, que tenho certeza que você vai ter muito conteúdo relacionado ao sistema VRV e VRF. E quem sabe, acompanhando meus conteúdos, logo, logo, você estará entrando nesse mercado tão lucrativo, onde eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Refrigerista, é isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta, divulga esse vídeo para um amigo seu, que eu tenho certeza que você também pode atuar no sistema VRF. Beleza? Vamos lá? Vem junto com a gente, que eu tenho certeza que você vai se diferenciar aí na sua região. Até mais! Vem junto com a gente, e aí